olá meninas rapaziada tudo bem com vocês casal pechincha na área pra mostrar pra vocês as maravilhas de modelos que temos aqui no shopping family olha só que lindeza um modelo mais lindo do que o outro pra vocês meninas olha só tem variação de estampas o tecido é viscolinho né viscolinho olha só que maravilha meninas tem no branco tem no amarelo a super em alta cores da moda pra vocês é qual o tamanho amiga é tamanho único meninas mas serve até 42 até o 42 olha só que lindeza meninas aqui tá sucesso tem mais modelinhos aqui ó olha só tá quantos amiga esse 45 no atacado e no varejo 50 no varejo e esse daqui macaquinho 40 no atacado e 45 no varejo olha que maravilha tenho variações de cores manguinha ciganinha olha que maravilha esse é o macaquinho tá lindo meninas olha só que sucesso que sucesso e os vestido tá quantos amiga esse daqui 45 e esse 38 no atacado isso e esse aqui 35 no atacado e o macaquinho tá 38 meninas olha só que sucesso o preço tá maravilhoso sem entrega no ônibus amiga a partir de 15 peças entrega no ônibus no correio não só no ônibus tá meninas no correio eles entrega 20 peças olha só que maravilha tem estoque meninas tem variações de cores de cores olha só vem pra cá que é sucesso eu vou mostrar o cartãozinho para vocês fica aqui na rua rodrigues do santos número 90 no hotel family family número 283 a banca tá e 284 vem pra cá meninas olha só aqui tá sucesso meninas aqui na banca 282 olha só esse vestido que lindo tá super na moda né olha só pra quem tava pedindo aqui ó saia e cropped saia 3 marias olha que lindo e tem variações de cores pra vocês olha só pra vocês olha esse vestido tá maravilhoso meninas o valor é 50 reais qualquer modelo qualquer modelo qualquer modelo o tecido é viscolinho né o tecido é viscose ele é forrado meninas e a saia também a saia é forrado também aqui tá sucesso o valor e o preço é tamanho único que serve até o 42 tá um precinho maravilhoso meninas estamos aqui no shop family vem pra cá que é sucesso o contato eu vou deixar na descrição do vídeo o contato tá aqui meninas ó chama no contato o instagram olha tá sucesso olha que maravilha vem pra cá que é sucesso meninas não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like para nos ajudar e comente aí o que vocês estão querendo que a gente mostre pra vocês bora pechinchar e aí